Fala galera do meu canal, canal do Beto Brasil Tudo bem com vocês? Então tá bom né? É isso aí Mas agora me diga uma coisa E pra quem trabalha na produção é essa questão dos feriados aí Natal, Ano Novo, aí vem Carnaval E esse povo tudo para pra não sei o que E confraternização E blá 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 E aí, você que trabalha na produção O que você acha desses feriados? Quando tem feriado nacional que tudo para E ninguém consegue fazer porcaria nenhuma Quanto mais ganhar dinheiro O que você me diz aí Da questão do feriado Se quer um videozinho extra Vai ser um video fura fila, tá bom? Esse aqui vai ser igual tá na descrição do vídeo aí Vídeo fura fila, né? É porque eu tô colocando Eu tô com uma fila de vídeo baixando aí Tá bom? Eu tô com uns 5, 6 vídeos aí já gravado Inclusive, é vídeo com salve aí pra galera Que me pediu aí Que é a galera do simulador, tá bom? Tô com um video gravado Tô com um video gravado com imagem noturna E tô com um video gravado Que tá baixando agora Da cozinha com o Beto Brasil, beleza? Eu com a minha caixa Cozinha improvisada, beleza? Mas aí Esse vídeo aqui Eu quero saber de vocês E o que vocês acham Da questão do feriado Desse tanto de feriado nacional Que tem que tudo para Que ninguém pode dar nem o peito Porque a cidade fica vazia Você não consegue fazer nada Aí pra quem Você que trabalha na produção O que que você acha disso? Você curte o Natal? Você curte o Ano Novo? Essas festalhadas aí Que todo mundo gosta? Você curte isso? Ou você preferia estar trabalhando E ganhando o seu aí de cada dia? Diz aí Me diz aí Você preferia estar É... Rodando no trecho? Você preferia estar com o seu caminhão Rodando no trecho aí? Ou você prefere Realmente estar com o seu caminhão parado Em casa Curtindo o Natal E o Ano Novo aí Com a sua família Mas sem ganhar nada aí Porque você trabalha na produção Ou você é autônomo Você trabalha Você só ganha se você rodar E você só roda Se a empresa tiver mercadoria Para liberar Se tiver aberto Para liberar a mercadoria Diz aí pra nós Beleza? Deixa a sua opinião aí Compartilha esse vídeo aí Pra nós Beleza? E vamos que vamos Aqui no canal do Beto Brasil Descendo ali pra casa Pra... Chegar no QTH de sossego ali Almoçar e voltar Daqui a pouquinho Voltar pro escritório Porque amanhã A partir de amanhã O feriadão começa E começa todo mundo parar Ah, eu já recebi ali A notícia que nós vamos parar aí Vamos ficar uns dias parados Então, eu na minha opinião Deixa a sua opinião aí Deixa a sua opinião aí Porque a minha não vale Nesse ponto Agora Eu quero ver de vocês O que vocês acham Beleza? Então é isso aí Deixa o seu like maroto aí Clique em gostei Se inscreva no canal Chama a galera pra curtir aí O canal do Beto Brasil Apresenta o canal do Beto Brasil E pros amigos aí Chega aí Você que percorre Todo o YouTube aí Atrás de vídeos de caminhão Estamos aqui Divulga pros amigos aí Marque como favorito E vamos nessa É o canal do Beto Brasil Em pesquisa nacional aí Pesquisa mundial aliás A gente já tá vendo Sendo visto aí no Japão Estados Unidos Pode ficar aí Então é a pesquisa mundial aí Do Beto Brasil O que você acha Desse tanto de feriado nacional E o que você acha No feriado nacional É bom ou é ruim Pra quem depende do trabalho Aí é da produção Ou quem é autônomo Diz aí pra nós Beleza? Tudo de bom Até mais Tchau, tchau 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 Tchau